E ontem ocorreu um grande buzinaço em 80 cidades argentinas, especialmente nas cidades vinculadas ao setor agropecuário. Não tinha a ver com a pandemia, mas sim contra o plano do governo Fernandes de fazer uma intervenção na Vicentinha. A Vicentinha é uma das maiores exportadoras de cereais do país, que está mega falida e com pesadas dívidas com o estatal Banco de la Nación. Os protestos começaram na província de Santa Fé, que é a sede da empresa, e se expandiram para todo o país como uma espécie de recado ao governo atual para não tentar as estatizações feitas pela então presidente Cristina Kirchner entre 2007 e 2015. Acatando as recomendações dos cientistas, a imensa maioria dos manifestantes usava máscara e mantinha, ou pelo menos tentava, manter distanciamento. Essa intervenção da empresa ainda tem que passar pelo crivo do parlamento, Eric.